É inviolável e é assegurado, assegurado o quê? O livre exercício, é assegurado o livre exercício dos cultos, beleza? Dos cultos, proteção e suas entusias, beleza? Aí vem a questão, gente, olha só o que acontece, a que ponto chega. Aí alguns protestantes, que isso é um consumidor, os protestantes, não, eu não vejo os muitos dos tradicionais, nem católicos. Culto ao ar livre, culto ao ar livre, fazendo culto na praça. Bom, a Constituição assegura o livre exercício dos cultos. Esses cultos podem ser onde? Como o país é lá? Pode ser dentro do tempo ou fora dele, tá? Pode ser, ok? Beleza. Aí o que acontece? Hoje não se vê muito não, mas lá atrás teve bastante. Até nas mídias sociais está por aí. Aí a igreja evangélica pode fazer um culto. Agora, por que a igreja católica usa evangélico, mete pó na procissão? Ao ar livre? Por quê? Não entendo. Exemplo, quando chega um período, se não me fala a memória, janeiro, fevereiro, não sei agora, o espiritismo, os candomblescistas, o bandista, vão lá para a Baixada Santista, prestar os seus cultos para os seus orixás. Aí vai, desce uma turba de protestantes, porque isso é característica deles, para desfazer ou para atrapalhar o livre exercício dos cultos deles também. Por qual razão? Cadê a religião de vocês? Acho que para quem defende coincidentes a sua religião, como os protestantes, deveriam ser os primeiros a dar o exemplo. Gente, eu estou falando isso porque eu fui um protestante, eu fui da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Então, estou falando de coisas que eu vi, eu só não fiz, mas eu vi. Metendo o pau. Ou seja, o crente pode fazer culto na praça pública. Agora, por que o candomblescista, o bandista, o pai de santo, não pode fazer um toque de atabaque lá na praça? Por quê? Quem disse para você que o seu direito é maior do que o dele?